Muitos me pediram sobre o atual Papa, o Papa Francisco, que chama-se Jorge Mário Bergoglio, nascido na Argentina, e todos os girassóis, e os que vão se tornar girassóis, querem saber se ele seria o último Papa, ou se ele seria aquele Papa da profecia ligado ao anticristo, e quanto tempo vai continuar o papado dele. Então, eu vim aqui trazer uma geral e as revelações através da espiritualidade de luz. A energia que eu sinto do Papa Francisco, sim, eu sinto dores no corpo, claro, mas condizente com a idade, ele é bem velhinho, agora que eu estou sentindo, eu já tinha puxado a energia do Papa Francisco outras vezes, agora eu estou começando a sentir que a parte mental dele está começando a ser afetada pela idade, então ele pode estar no início aí de Alzheimer ou algo nesse sentido, sinto o coraçãozinho fraco, bem fraco do Papa, então é isso que eu sinto em relação à energia geral do Papa, mas vamos ver o que os nossos irmãos de luz vêm nos revelar. Eu sempre falo, nos vídeos extras, as cartas já estão embaralhadas, já estão cortadas, eu só abro aqui para vocês, então com a permissão de vocês, vamos ver o que a espiritualidade de luz nos revela sobre o Papa Francisco. Hoje estou com o tarô, não com o baralho cigano, hoje eu quis tirar com o tarô, me deu vontade hoje, eu gosto muito do tarô, assim como do baralho cigano, mas eu sempre gosto de fazer, um dia eu tiro com o tarô, outro dia eu tiro com o baralho cigano, um dia eu tiro com uma carta, no outro dia eu já estou com as cartas aqui, vamos virá-las. Já vou mostrá-las, todas a vocês, as nove cartas a vocês. Eu sei que tem muita gente que ama o Papa Francisco, entendam bem, em todas as minhas revelações, em todos os meus vídeos, vídeos, sejam vídeos extras, ou sejam os vídeos áudio, são vídeos mais extensos, onde eu faço uma abordagem mais complexa, e há necessidade de 18 cartas, que são os vídeos de quinta e domingo, eu sempre estou aqui de forma voluntária e imparcial, simplesmente revelando através da minha sensibilidade, quando eu puxo energia, e das cartas, o que a esfera superior de luz me permite ver e revelar. Então, não é a minha opinião pessoal, a minha opinião são os espetáculos que a cigana dá, quando eu dou as minhas opiniões, mas aqui a abordagem é espiritual. Eu sei que tem muitas pessoas que amam o Papa, mas tem algumas coisas obscuras aí, a Casa da Lua, aqui a papisa veio como Papa, pode vir como papisa? O Papa, sim, é só a representatividade do papado, confirmando que o nosso jogo está aberto. Por que que eu falo? Muita gente gosta do Papa e acha que ele veio como o Papa da paz, do equilíbrio, que é a Casa da Temperança, o Papa para trazer paz no mundo, mas não é o que está bem revelado aqui. Não vejo ele como sendo o último Papa? Não! Também não vejo ele como sendo o anticristo? Também não. Mas o Papa tem uma ligação aí com o lado, Casa do Diabo, aqui ó, tá? Tem um lado aí que ele defende e não é lá muito correto, e não é lá muito do bem. Então, ele tem, digamos que, uma participação aí com algumas coisas que não condizem com o que é verdadeiro, não condizem com o que é bom para a humanidade, então, talvez, né, ele tenha feito uma escolha errada ao escolher de um lado. Então, é isso que o Diabo veio trazer aqui, tá? Papa, é, Papa Francisco está há dez anos, né, no papado, mas não vai chegar a onze anos, não, tá? Aqui a Casa do Julgamento, junto à Casa da Torre, ou seja, a saúde dele, Casa da Torre, Julgamento, né, a saúde dele vai começar a dar sinais muito severos, né, muito severos mesmo nos próximos meses. Me parece que em março de dois mil e vinte e quatro, seria completado onze anos do papado, do Papa Francisco, mas não chegará a isso, não, antes disso, ou ele faz a passagem, eu creio que seja a passagem espiritual, rola da fortuna, novos ciclos, o novo ciclo, o novo ciclo que significa o fim desse ciclo na Terra e o ciclo espiritual, aqui a Casa da Morte, então, é, Papa Francisco vai começar a dar sinais agora de demência, tá? E vai degringolar muito a saúde dele, devido à idade, coração de Papa Francisco muito fraco, Papa Francisco não chega a completar onze anos no papado, que seria em março de dois mil e vinte e quatro, então, nos próximos meses aí, podemos sim esperar do Papa Francisco um afastamento, ou por questões de saúde, ou mesmo por ele ter feito a passagem espiritual, como mostra aqui o tarô, claramente pra nós, é, mas ele escolheu um lado aí que não é muito positivo, como a espiritualidade de luz nos revelou aqui, né, eu sempre falo, nós temos o nosso livre-arbítrio, que nos foi dado por Deus, nem ele interfere, então, cada pessoa faz as suas próprias escolhas, mas, infelizmente, o Papa Francisco, segundo, né, as revelações aqui, fez uma escolha, vai dar um muito aí, né, pra um lado, que ele deveria repensar, mas agora, nessa idade, nesse ponto que ele chegou, logo, logo, o raciocínio dele não vai estar tão mais, tão, tão mais lógico, e ele vai ser afastado, o Papa Francisco não completa onze anos no papado, então, nos próximos meses, Papa Francisco será afastado, ou realmente, pela, pela, por questões físicas de doenças, ou realmente pela passagem espiritual, mas Papa Francisco não é o anticristo, tá, e nem vai ser o último Papa. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo extra, por favor, deixa aí nos comentários, sugestão para os próximos vídeos extras, ou para o vídeo de quinta-feira, que é um vídeo mais complexo, tá bom, deixa aí nos comentários, vocês pedem, a cigana faz. Beijo da cigana, muita luz a todos os meus girassóis, amo vocês, até o próximo vídeo, gratidão, 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 tchau!